Dá muita agonia, sabe, das pessoas que ficam romantizando esse lugar da mulher. A única coisa que você não queria ser naquele momento era guerreira. Você queria ter a minha comida em paz, às vezes tomar um banho, gente, em paz. Eu sou Márcia Castro, sou baiana, sou mãe da Maria Flor, sou casada com Fernanda, sou cantora, sou dona de casa, sou empreendedora da minha carreira, sou mãe. E mulher acima de tudo. Eu sempre quis ser mãe, só que eu sou lésbica. Imaginar desde novinha uma família LGBTQIA+, era um pouco distante, porque é diferente com duas mulheres, né? Você tem que planejar a maternidade. Eu queria ser mãe biológica também, né? A gente optou pela fastidização em vitro ao invés da inseminação artificial, né? Só que a gente não conseguiu isso por conta da minha idade. E foi muito frustrante. Eu fui conversar com a minha mãe. Fernanda vai ser a mãe biológica. E eu fui pedir pra minha mãe pra ela aceitar. É muito doido, porque... E eu não sabia o quanto isso era um tabu pra mim e não pra ela. Porque quando eu falei isso pra ela, ela começou a chorar e falou, como eu não vou aceitar uma filha que é sua como minha neta? Foi muito revolucionário, porque eu vi a força ali da mulher. Não era minha mãe falando pra mim, era uma mulher falando pra outra mulher. Uma grande vantagem, né, de sermos mulheres, é que de algum modo esse eu feminino ali transformado também me pertence, sabe? Tá enjoada? Muito. Tá com sono? Demais. Tá com... Grávida. Grávida. Você vai ser minha mãe? O nascimento... O nascimento foi uma das coisas mais loucas que a gente já viveu. Foram 17 horas de trabalho de parto. A gente quis muito ter normal. Tentamos tudo. Quando, assim, Maria Flora não saía, a médica olhou pra gente e falou, a gente vai ter que ir pra cesárea. Mas viver o processo desse trabalho de parto, dessa tentativa de colocar Maria Flora pra fora, foi muito especial porque também envolvia Maria Flora, sabe? A força que a gente tava fazendo aqui fora era a força que ela tava fazendo lá dentro pra vir pro mundo. Eu me lembro que, assim, no meio do parto a médica falou, vamos agora relaxar? Vamos agora colocar a música que vocês adoram? É assim que eu vou, grudado nela. É assim que eu sou feliz. Ei, filha! A emoção de ver o rostinho dela foi uma das coisas mais incríveis que eu vivi na minha vida. Foi muito doido porque foram experiências diferentes, né? Fernanda tava exausta do parto. Exausta. Ela já tinha tomado anestesia, ela já não tinha mais condições de fazer força. Então, quando Maria Flora nasceu, Fernanda tava, tipo, o que é que tá acontecendo? Somos mães! Somos mães! E agora? O que é que a gente faz? Eu acho que, na verdade, eu fiz o download da maternidade, assim, que é um download. Puff! Foi quando a gente chegou em casa. Quando a gente entrou no carro já foi aquele choque. Somos nós três agora. E por mais que eu tenha sido uma mãe não gestante, todas as emoções do puerpério também me atravessaram. E trabalhamos assim, dividindo as funções assim. O que é que cada um aguenta, né? Seria uma hipocrisia falar aqui que não tem problemas, que não tem divergências, né? O processo da maternidade é tão intenso que, de fato, a gente se esquece enquanto mulher. Porque você vive de pijama no início, sabe? Você vive de pijama, você não tem muito o que fazer. Ser mãe é uma mudança drástica na vida das pessoas. Então, assim, qualquer coisa depois disso é depois disso, sabe? E se você não recupera a mulher, se você fica nessa exaustão da maternidade, é muito difícil. Aí você bota uma roupa. Só o fato de você botar aquela roupa, ele dá um poder tão grande, sabe? Aí você se reconecta com essa mulher. Você entende? Então, são coisas tão pequenas e parece banal pra quem não vive o processo. O esporte, pra mim, é esse lugar. Quase que meditativo. No sentido de me reconectar comigo mesma, de ser uma ilha dentro dessa loucura que é a vida. Onde eu sinto paz. E daí tenho minhas pequenas transformações diárias. Depois que nos tornamos mãe, eu comecei a querer muito que o assunto maternidade ganhasse um outro contorno na sociedade, né? Porque o que a gente faz antes de ser mãe é julgar o tempo todo. A educação do outro sempre tá errada, o jeito, tudo, tudo tá errado, né? A gente chegou a pedir desculpa pra algumas mães que a gente, porventura, tenha julgado, tenha falado Ai, mas como é que educa assim? Ai, como é que faz isso? Ai, como é que dá fórmula? Ai, como é... Tipo, você lá sabe o que é a vida de cada mulher dessa? O que é que elas tão passando pra tomarem tais atitudes, sabe? É um investimento. Pensar na maternidade é um investimento social. A gente precisa criar uma maternidade mais digna, mais confortável, mais acolhedora. Pra gente ter, sim, uma sociedade mais saudável a partir dessas gerações futuras. Por isso que eu digo, é preciso olhar pra maternidade com mais cuidado, né? Essas mulheres estão sobrecarregadas e isso impacta completamente em tudo que envolve elas. Inclusive no papel de maternidade, mãe. Sabe, são muitos papéis que a gente tem que administrar a partir do momento que a gente é mãe. O trabalho triplica, sabe? E assim, você olhar pra você e falar, caramba, eu tô dando conta de tudo. E tô sendo uma mãe amorosa, afetiva, acolhedora com minha filha, sabe? Vem uma compreensão, assim, imediata, ancestral, né? A gente se coloca no lugar daquela mulher antes de ser mãe, sobretudo, sabe? Ela é uma mulher que virou mãe. Como eu, uma mulher que tô virando mãe. Meu Deus, quantas coisas mudam. A gente conversa muito sobre isso, sobre o que a gente espera de Maria Flor. E a gente chega sempre à conclusão de que a melhor coisa não é esperar nada. Que ela vá se descobrindo e que a gente possa ser esse portal. Sexualidade, gênero, essas coisas todas assim, tipo... Amor, só. Amor. Diga sim Diga sim pra mim Sim pra sempre Meu amor